Festa do Sol aqui no Promorar, nesse domingo maravilhoso. Estou na Avenida Ulisses Guimarães, a avenida mais comercial do bairro. Olha só, todos os comércios abertos. E hoje decidi dar mais uma volta na Zona Sul. Essa zona repleta de bairros bacana. Olha, tem de tudo, tem farmácias, tem frigoríficos, tem academias, tem trailer de lanches, tem alegria. E o domingo flui gostosamente. Olha cá, um pouco da Avenida Ulisses Guimarães, gente. E vamos seguir um pouquinho até a igreja, talvez esteja acontecendo missa. E daqui nós vamos para a maior feira piauiense, no Parque Piauí. Que é coladinho, coladinho ao Promorar. São dois bairros vizinhos, populosos e maravilhosos. Olha que domingo tranquilo. Olha. Tem pastelaria, gente. É chiquérrimo para morar. Tem casas de pet. Tem o comercial Silva para atender aquelas urgências. Faltou gente, faltou sal, faltou tempero. Corre no comercial Silva, menina. Vamos seguindo. O comercial Silva tem desde da vassoura de palha. Vamos ver se ainda está havendo missa, já que são nove horas da manhã. O intuito maior é voltarmos lá na feira do Parque Piauí. Que volta a dizer, é a maior feira a céu aberto piauiense. E vamos atualizar imagens. Olha que praça maravilhosa, grande, bonita. Está até montado um parquinho. Olha lá. Aquele parquinho lúdico. Aquele parquinho que remete à infância. Tem aqui a academia pública. Deixa eu dar uma paradinha para vocês verem. Olha. Com detalhes. E tranquilamente vamos desfilando na Avenida Ulisses Guimarães. Aproveita e dá aquele like bacana. Deixa eu ver. Eu vou por aqui, gente. Eu vou cortando. É um parquinho bem simplesinho. O que predomina são os pula-pula, gente. Mas isso aqui alegra a criançada do bairro. E o custo deve ser barato. Então, é mais uma opção de lazer. Tem tiro ao alvo. A Nalda Drinks montou o trailer logo em frente ao carrossel. Quer dizer... Ainda bem que você é adulto. Não vai andar de carrossel. Para depois atravessar para a Nalda e tomar duas doses não. Porque você vai ficar embriagado. Olha. Tem a cama elástica. Não é isso? Olha aqui. Vamos pular-pular, gente. Esse aqui está todo coberto. Deve ser um carrossel. Eles têm o cuidado de proteger. E tudo é organização Nalda Drinks. Tiro ao alvo. Novamente, Nalda presente deve ser a proprietária. Olha. Que é outra barraquinha. Deve vender lanches. Aqui. Outro trailer Nalda Drinks. Uva, kiwi, abacaxi, morango e maracujá. É onde ela vende as batidinhas dela. E lá na frente a igreja. Já terminou a missa, gente. Que pena. Mas nós já conhecemos toda a paróquia por dentro. Eu vou deixar o último vídeo que estive aqui. Onde coincidiu da paróquia está aberta. E eu explorei todo o espaço. Mas é uma praça grande, olha. E um bairro aparentemente tranquilo. Tem uma entrada lateral. Lá. Mas a igreja está fechada. Vamos mostrar o que for possível. E daqui nós já vamos lá para o Parque Piauí. Que lá é que a feira é boa. Coladinho, gente, aqui. Coladinho ao Pró-Morar. Talvez no próximo domingo. Já estaremos viajando para Elasbão Veloso. Não estou prometendo. Mas é uma cidade aqui próxima. Que eu tenho vontade de conhecer. Ah, Denervalobão, gente. Que é pertinho. Já aconteceu a missa. Já restam poucos. Católicos. Mas pelo menos reveremos. A igreja. Só ficaram os músicos. Só ficaram os músicos. Vamos ouvir um pouco desse solo de violão. Vamos ouvir um pouco desse solo de violão. Muito bacana para tranquilizar logo o início do domingo. Mas vamos seguir aqui também porque com a visão nós também nos tranquilizamos a alma. Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro. Olha lá. E daqui eu já me dirigirei lá para a feira do Parque Piauí. Vou fazer dinheiro a um gênio. Plim, plim. Bem, chegamos à Avenida Valfrido Salmito. É a avenida que divide o Pró Morar aqui do Parque Piauí. E logo bem aqui inicia-se a feira que vamos explorar. Talvez pela terceira vez. Mas que sempre mostra novidades. Vamos lá. Vocês vão ficar admirados. Vão ficar surpresos com a extensão da feira. Aqui inicia-se. Já estamos no Parque Piauí. Já atravessamos a avenida e entramos no Parque Piauí. E eu vou acelerar os passos para ganharmos tempo. Quanto é o maracujá? Cinco reais. O quilo. Olha que beleza. Esse maracujá é grande. Preço bom. Verduras, pimentas, cebolas, maracujá. Quanto é a sacola de... Cinco reais, pai. Cinco reais. A banana é oito. E a banana está oito a dúzia. É, cebola aqui é quatro. Aqui é pimentinha madura. Aqui são cinco por um real, viu? A cebola aqui é quatro reais. O maracujá é cinco. Tem mamão de oito, tem de cinco, tem de quatro e de três. Preço bom. Viu? Preço bom. Aqui é a única banca que tem promoção aqui na Banca do Gordinho, viu? A Banca do Gordinho, gente. Olha, lembra? É logo no início. Logo da feira. No início da feira, viu? Pois tá ok. Boas vendas. Vamos charmosamente aquele solzinho morno, gostoso. Aqui a especialidade são temperos, alho, pimenta do reino, é o colorau. Olha. Esse amarelinho, eu esqueci o nome. Como é o nome? Oi. Ah, safrão, gente. Isso aqui é que dá aquela cor bonita no arroz. Vamos seguindo. E aí ela vai fechando, gente. Ela vai enchendo, ela vai tomando vulto. Vai aumentando as mercadorias e o público também. Aqui tem uma banca de jaca que eu amo. O cheiro vai longe. Ai, que cheirinho bom de jaca. Qual o preço da bandeja de jaca? É oito reais porque tá na promoção agora, mas ela custa dez reais. Oito reais na promoção, olha. Tem a jaca mole e tem a jaca dura também. Vamos seguindo. No mercado central, nós compramos a jaca, a bandeja a cinco reais. Olha, vai estreitando, vai enchendo. Vai ficando mais bacana. E ainda não chegamos sequer na metade. Vem pessoas de todos os bairros, circo vizinhos. Já é uma feira tradicional. E volto a dizer, é a maior feira piauiense a céu aberto. Uvas já cultivadas em nosso piauí. Qual o preço da uva? Doze o quilo, olha cá. Uma beleza. E aquele forrozinho, pra você animar o domingo. Que beleza. Essa tem cara de feira realmente nordestina, gente. Eu amo. O babado é forte. Baixou o som ainda bem. E tem garrafadas também, tem raízes. Gente, aquela feira que você encontra tudo. E olha a variedade de frutas. Olha a fartura. E chegamos ao fundo da igreja do Parque Piauí. Olha os mamãos. Eita mamão bonito. Quanto é que tá o quilo? E a peça, sete reais, cem reais, quatro reais. Sete esse maiorzão. Aí cai pra seis. E termina pra cá esses mais maduros que saem a quatro, cinco reais. Pra salada, pra digestão. Não tem fruta melhor. Vamos seguindo. Os espetinhos lá, feitinho na hora. Qual o preço do espeto? Oito. Com a farofa e vinagrete. É praticamente uma refeição, não é não? Muito bom. Aqui confecções. Ali nossa farinha de goma. Nossa goma úmida. Nossa goma seca. Farinha de pulva. Farinha d'água. Nossos produtos regionais. Estão vendo aí a extensão. Olha que beleza de feira. Se não vale a pena vez por outra. Dar uma voltinha. E eu vou olhar bem aqui a garrafada. Que faz a hora que eu escuto. Essa garrafada pra que é, meu tio? Para a troca, estoporoso, gratite, próstata, hemorroida. Até pra hemorroida serve? Serve pra próstata, hemorroida, gratite, anemia, colesterol, diabetes, estrioma. Eita, é perfeita. Muito boa a garrafada dele. Nem deu tempo de eu perguntar o preço. Vamos ver se a jaca aqui está mais em conta. Qual o preço da jaca? Aqui o preço está bom. Que eu já vi até de 8. Olha, e essa aqui é aquela jaca mole e doce. Olha cá. A qualidade ideal pra doce e pra comer também. Uma maravilha. Ali são os brechóis, olha. Olha aqui. Todo o muro da igreja fica tomado por brechó. São confecções inúmeras. Inúmeras cores, inúmeras texturas. Olha. A cara da tradição da feira nordestina. É um domingo tipicamente nordestino. É uma feira tipicamente, digamos, até turística. Olha. Aqui é pra todos os gostos. Aqui é pra mocinha, é pra senhora que vai à missa. É pra madrinha de casamento. Só não tem pra noiva. Pra cá tem uma variedade de objetos, sandálias. Olha, tênis, sandálias pra criança, bonecos. Olha. Bolsas. Tem terno também para o casamento, assim, pra um padrinho. Olha. Deixa eu mostrar. Tem o terno já completinho. Lá, olha. Cor neutra, bacana. E aqui as peças do dia a dia, olha. Gente, é muita confecção. Muita. Aqui os lanchinhos. Mais confecções. Agora vamos desviar. Vamos desviar para o asfalto. Olha que cenourão bacana. Vamos ver o preço. Cinco reais. Precinho bom. Olha. Aquele cenourão nutrido. Bom. As verduras. Geralmente é cinco reais a sacola. Olha. Madurinhas. A malva do reino. Há tempos que eu não via. Olha. Tem também aqui na feira do Parque Piauí. Significa dizer que se você buscar um pouco mais. Você encontra. Malva do reino. erva cidreira. Erva cidreira. O boldo. Encontra tudo, gente. Tem guabiraba, tia. Cadê? Acabou de acabar. Já vendeu guabiraba. É uma frutinha típica aqui nossa. De nossa região. E é que é uma delícia guabiraba. Você põe na boca e ela dissolve aquele saborzinho doce, macio. E só bota uma vez no ano. Peixes. E aí o tambaqui branquinha. Deixa eu atravessar. E olha a garrafada. Aqui os relógios. Lanternas. O doce de Buriti. Olha. Aqui a polpa. Aqui a polpa é o doce. A polpa. A polpa do Buriti. Disse aqui você faz o suco. Faz o doce. É. E aqui a nossa famosa vinagreira. Pra fazer aquele azedinho da Semana Santa. E faz o cuchá também. Vamos seguindo. Mais confecções. Gente, vocês estão percebendo. A extensão da feira. Não é surpreendente. É muito bacana. Dois reais em um nóis. Dois reais. O morango importadinho lá do sul. Qual o preço da caixa? De 13 e de 10. De 13 e de 10. De 13 e 10 reais. Olha cá. Moranguinhos maduros. Dois reais em um nóis. Vamos seguindo. Dois reais em um nóis. Uvas. Qual o preço da uva? A uva está 12 reais o quilo. 12 reais o quilo. E essas uvas, volto a dizer. São cultivadas já aqui em nossas terras. Chega a ser quilômetro de feira, gente. Cheirinho de jaca. Uma delícia. Voltando a sugerir, a pedir-lhes o like, o compartilhamento. E quero também agradecer a todos os que estão aqui assistindo. Dedicando uns minutinhos de seu domingo. Confecções. Peixinhos, olha. Peixinhos ornamentais. Deixa eu pegar o fluxo. Aqui mais peixinhos, mais betas. Olha. E já estamos quase que chegando ao mercado. Nosso nordeste, nosso amado nordeste. Eu o amo. Não troco por região nenhuma do mundo. Essa é a avenida principal do Parque Piauí. Lá o mercado. Vamos dar um giro. O pessoal fica meio que assim, sem entender. É babado, gente. É babado. A diversidade é grande na feira. Aqui é uma sequência de lojas. Olha. Com confecções, redes. Para cá também. Já estamos dentro do mercado. Aqui, para dominar as confecções, redes. Olha. Tem moda praia também. Chiquérrimas. Olha. Vamos dar a volta por aqui. Aqui confecções masculinas. Calçadeiras. Está sumida. E da Alencar. Outra boutique. Essa daqui mais chique. Olha. E agora vamos entrar. Já estamos no miolão do mercado. Olha que pimentão lindo. Olha. É um grande passeio. na feira e mercado do Parque Piauí. Vamos ver o preço aqui do peixe. Quanto é o tambaqui? Qual o preço do tambaqui, meu amigo? R$ 13,14. R$ 13,14. R$ 13,14. R$ 14,14. R$ 14,14 é para limpar. R$ 14,14 já é limpinho, né? E R$ 13,00 é para tratar em casa. Certo. Precinho bom. E os bodóis. Olha aqui. R$ 13,00. R$ 13,00. R$ 13,00. Vocês conhecem? Olha. O bodó. Eita, arrasou. E tão vivo. Isso demora a morrer que só. Vamos seguindo. Gigante, hein, gente? Olha. Ainda tem muito. Ainda vou deixar de mostrar muita coisa. Porque é muito extenso. Aqui o galpão está meio que isolado. Porque a feira é que chama mais a atenção. Então, muitas bancas deixam de abrir aos domingos. Mas, olha. Tem várias funcionando. Olha cá. Ó. Vamos seguindo em frente. Para não perdermos nem sequer um pedacinho do mercado. Olha lá. Domingo bacana para amenizar saudades. Para rever o Parque Piauí. Olha. Ali é a praça de alimentação. Espaço para alimentação. Vamos subir aqui. Tem alguns degraus. E aqui é vendido. Café da manhã. Aquele bolinho gostoso. Uma mão de vaca. Uma panelada. Lá tem mais restaurante. Bem, eu acho que hoje foi o suficiente por hoje de manhã. Quem sabe eu não volto mais tarde. Um grande beijo no coração. Deixa eu passar bem aqui. Pegar aqui, olha. Aqui você faz seu lanche. Sua refeição gostosa. Come tranquilamente. Aquele temperinho caseiro. Já tradicional. E olha. Já se sai na praça do Parque Piauí. Olha que maravilha. E aqui eu concluo. Nosso vídeo de domingo. Prometendo uma breve volta. Um domingo abençoado. Um beijo no coração. E até a próxima. Bye. Bye.